Tá, vamos lá pro primeiro bloco que é o mais difícil Pula, boa, peguei Perfeito, perfeito, perfeito É a parte mais difícil, eu contratei Se eu não me engano foi um segurança pra me proteger Porque eu sei que eu estou no bloco Que o desafio é que tem um grande ladrão E eu acho que o ladrão é o Void porque já me roubou Três blocos, na moral Aqui, perfeito, vamos crescer aqui o nosso bloco E aí os meus seguranças eles estão atrasados Mais uma hora eles devem Que susto Roubaram, você roubou o meu bloco Entendeu? Ai, puxou o ladrão, foi mal, quer dizer, desculpa Chegou o que? Ah, tá escrito aqui A vida tava na frente Segurança Mas eu contratei um segurança bom Mas eu sou o E Segurança bom Mas um bom Mas eu sou bom Com licença aqui Que o Titio quer pegar um bloco aqui Então, é o seguinte, eu tô no desafio de um O Void está sendo lado O desafio é tentar pegar bloco Prende o Prende o bloco Prende o Void pra mim, por favor Não, mas se você quiser responder também, fica legal Vai pegar aqui Ele é mudo Ele é mudo Ah, continua, vai indo Aí, veio o bloco finalmente, eu posso te ajudar Ajuda Opa Segurança do meu trabalho aqui, meu senhor Tá entendendo? Ué, mas ué, ué, ué Não tô entendendo Eu contratei um segurança Por que que veio dois? Ué É porque você tá pagando o brinde agora Pague um leve dois, entendeu? Não sei não Eu só contratei um E eu contratei um de... Ixi, calma e não, relaxa Que foi um barulho de tanto baú Aqui que tá cheio de coisa aqui dentro É o seguinte, ô, ô O que vai funcionar mesmo? É Gui, né? Aham, então foi você que eu contratei Ó, Gui, é o seguinte Eu tô aqui agora pra te proteger, tá entendendo? Então você fica longe das beiradas aí, por favor Pode ficar mais pro centro Mas sim, eu não sou lixeiro não Vai ficar jogando lixo pra mim mesmo? Tá achando que eu quero? Ah, ó, ó Puxa o outro ali Faça um direto É ladrão, é ladrão É o ladrão, é ladrão Eu contratei um segurança Veio dois Esse agora com certeza é o ladrão O que gritou? Onde? O ladrão Como assim não é o ladrão? Ah, não é não Não, não é não Ah, só pra lá você traz Ó, é o seguinte Cadê ele? Ah, lá Segurança na área Chega no um, dois, três Ué, mas o que é isso? O que é James? James Bond, ele mesmo Não é não O que foi? James não combina com essa cara? Combina? Você tem cara meio de... O que é mesmo que eu quero saber? Você tem cara meio de pan Pan? Por que pan? Panguá Ah, sim Você me contratou Então eu não posso falar nada Então vambora Mas eu não contratei você não, mula Eu já tenho dois O mundo falou Pague um, leve dois Pague dois, leve três É, isso mesmo Eu gostei da promoção infinita Você tava espionando a gente? Ele é o impostor Não Oi? Eu nunca espionava esses jajaxas Não, 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 não Calma aí Se liga na pose do segurança Olha a vaca Eu contratei um de vocês E eu sou muito mais inteligente Que qualquer um de vocês dois aqui Eu sei Um de vocês é um impostor Opa Não, não, nem me manda Um de vocês É um impostor aqui, não é não? Não Brincadeira ainda Se eu não falar alguma coisa Pode falar Então olha Eu gostei disso aí Eu sou muito rápido Eu sou muito bom Independente então Se eu ganhei três de graça mesmo É o seguinte Não, vai te proteger Cuxa que custar É o seguinte É que você tem proteção tripla Entendi Então eu vou colocar Meu baú de tesouros Eu vou fazer ele aqui Eu quero que vocês protejam Eu proteja muito bem eles Vou guardar minhas coisas mais preciosas aqui Deixa eu dar uma olhadinha Se quiser eu posso ficar de guarda aqui assim Eu fico só assim Faça o que quiser Eu só não posso ser roubado Entendeu? Ele caiu É uma anta Calma aí Agora eu fico aqui de segurança Aqui assim Fico só assim Só assim Você chama inventário? Você chama inventário de porcaria? Eu vou te demitir Desculpa Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ah é bom mesmo Aqui ó Proteja aí meu filho Você tá olhando pra trás Filadrão O Gui O Gui É o seguinte Eu tenho os melhores Mais importantes guardados aqui Vem aqui ó O que que é? Qual que vai ser a senha Pra eu deixar passar? Eu falo assim ó Pera aí Só passa o Gui Entendeu? Vocês não estão super Só alguém que passa nada Vamos Eu quero identificação O que que é esse baú aqui? Eu né Eu quero identificação Ô ô ô ô Segurança Ruivo O que? Cadê o baú? Que baú? Ah é Relaxo Tô olhando pra você aqui ó Cadê o baú? Ninguém vai roubar esse baú Ah não vai então Vai lá Olha pra trás Cadê o baú literal? O que que tem? Ixi Eu posso explicar Explique-se Tá Eu não estava vendo Você é o impostor Descobri Descobri Exatamente Fiz o trabalho de vocês Seus inútil Trabalho de quem? Trabalho de por que? Ué porque eu descobri Quem era o impostor Ah descobriu É eu fiz aquele baú armadilha E aí o boboca caiu Ele é um gênio Aqui ó Aqui Ele é um gênio velho Coloquei um novo baú lá Pra guardar os meus Deixa eu dar uma olhadinha E eu quero que vocês Que vocês Protejam Sai Minha filha Prejuízo Aí obrigado Deixa eu ver o que tem aqui Aqui ó Minérios Minérios Mas que é o meu baú Que é mais fácil Aí cai tudo Não Viu? Olha você 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 Tô meio bravo parece Nossa Que boi Tá Deixa eu guardar aqui Coisas importantes E vocês dois Tratem de vijar Tem nove vídeos aqui Dentro do baú Sim senhor Sim senhor Sim senhor Eu vou proteger Tudo para o possível Ai 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 Deixa eu fazer aqui Vai Deixa eu quebrar aqui O bloquinho Ô gente O que foi? Era ele Ele não é ele Que eu mandei pro Void Não 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 Precisa fazer Bora quebrar Aqui assim Um bloco Tá ligado Que é uma maneira Fazer slab Aqui pra aumentar Esse taba Que se tem boiúco Aqui gente Gente Eu jurava Que ia ter Ó vou ficar de segurança Aqui de novo Aqui no bloco Tá ligado De novo Fica aí É isso Vou ficar aqui Mas Gente Eu acho que eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Que bom É sério isso 2023 Se o cara fazer Duas caixas Ah eu fiz É porque é costume Entendeu Ah costume Agora coloca Coloca lá aqui Ô Gui calma aí Deixa eu olhar O maior rapidinho Eu tô olhando Relaxa Eu já guardo Tá vendo que você tá despeito Eu já conferi É Por que você tá tão preocupado Assim Não foi de Arrachas Não foi nada Relaxa Tá tudo aqui Você não falou de Game Over Não mas tá tudo ali mesmo Game Over Que Game Over Ah Acho que o outro Que era mais pango Eu tinha suspensado Era ele Agora não É não tem nome Se não me dá nome Qual que é o seu nome Já falei Alex Sou Qual que é o seu nome O meu nome é Saulo Saluna Sulascos Tá bom Agora se eu consigo identificar Aí eu confundi você com o outro Eu não sei quem tinha mandado pro Void Você ali ó Agora eu não sei não Troca a vigia Vigia o baú Ah não Vigia o baú Ah deixa ele Não Você vigia o baú Mas por que Tá bom Porque é sua vez E pronto Quebrou errado aqui Pera aí Ah bom Tentaram roubar o A craft table E o baú E colocou aqui atrás Quem foi isso? Quem dos dois? Eu tô batadinha aqui estável Você de novo Eu sabia que eu tinha te mandado você embora Era você Não era? Pera Não Não fui eu Não fui eu Cozeria Mas não Gente O que que tá acontecendo? O que que tá falando? Tem dois Eu cheguei aqui agora Oxi Quem chegou aqui agora? Eu te mandei Pera aí Quem que eu mandei embora? Oxi Quem é você? Eu falo que é você Quem é você? Quem é você? Esses olhos seus aí Nossa é bonitão Não Você também é bonitão Obrigado Um de vocês dois é ladrão Ladrão? Ladrão? Exatamente Não Aqui não tem ladrão Cois nenhum Você é o ladrão Não Você é o ladrão Mas como é que você disse que eu sou ladrão? Os dois precisam em mim agora Quem que eu te roubei no Void? O que que foi? Ah fui eu Fui eu Ah fui eu Fui eu É claro que eu sei identificar Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu Fui eu quem? Eu Eu Não mas fui eu Mas vai falar que fui eu mesmo? Ah mas eu também tô falando que fui eu Mas eu fui eu Tá achando que é o que? Decida quem é o errado aí E manda embora Seu segurança Foi pra trás Ah é? Se você errar É se você errar meu filho Ah é o problema seu Vai Ó se você continuar me imitando desse jeito Você vai ver só Aí eu digo mesmo pra você Se você continuar me imitando desse jeito Você vai ver só Eu vou logo derrubar você lá do bloco Eu também vou derrubar você de um bloco Tá maluco? Vai ficar meio de bater em mim desse jeito mesmo? Oh vai isso mesmo Bate nele Pode derrubar ele Ele impostou Ah Mas o outro era verdadeiro Não era não É um cheiro de macarrão diferente Não era não É um cheiro de macarrão É diferente o outro Eu vi Eu vi Tá invisível Tá invisível Eu vi andando no chão Mas aí os dois sumiram de uma vez Agora não sei quem que é real Aí eu voltei Ah foi você que me contratou Ah lá de lixo O que é isso? Ué lixo Lixo É Né sim Agora tem dois de você Mas eu sou segurança Não sou Entra aí o cara Manda segurança Acaba com ele Entra aí o cara Não tô aqui de olho e volto aqui Relaxa Tô colocando umas coisinhas e volto Tô colocando aqui É pra colocar Tô colocando uma ponte de segurança aqui Que é pra ter uma segurança boa no baú Entendeu? Aham Aqui aqui meu filho Aqui meu filho Aqui de cima Voando Ali ela é em cima Lá ela tá subindo Alguém tá subindo É pra você pegar ele Eu vou pegar ele Eu não vou não meu filho Você foi pra comprar isso Se vira Ah mas não vou Eu não tenho jetpack Ele tem a corda de Deus Como é que o segurança de um cara bilionário Não tem jetpack Ué Você pegou mais barato Ah Deixou a pisco Ah Você pegou da promoção Uaaaa Tem aqui Nada não Ele veio Que injusto Cadê o baú que tava aqui na frente Prontinho Cadê o baú Cadê o baú que tava aqui Eu tirei Por que que você tirou Ladrão Por que o que Tá dando problema ué Só eu tirei Que só vez Nenhum problema então Ó Você devia me agradecer Eu sou ótimo Segurança Pra proteger A grande humanidade Você foi da terra Que foi Você é ótimo Que Vembrança Você Deixou ele ficar olhando pra mim Por mais de 30 segundos Você Mas eu acabei Quando Acabei O que que é isso aqui Chegou Cheguei por sair desse Aí você fez o espaguete Aham Espagate Espagate É o seguinte Eu cheguei aqui agora Pra ficar Entenderam Oh Que que foi Que que foi Que que O que que foi Cadê aquele clone meu Cadê ele Cadê ele O que Ele já descobriu quem é Ele já se mostrou como um vilão Por que isso demorou aparecer Verdade Olha pra baixo Você consegue ver o fim O final de tudo Vamos ver quanto tempo Demora pra aparecer de novo Vai Ali meu filho Tá me roubando Caraca O que Pulou sozinho Amor Você 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 Ele veio aqui Pulou sozinho Porque eu sei o caminho agora Ah é Mas não é Agora eu sei o caminho Ah então tem um caminho No void agora Exato Exatamente Olha eu quero Ah olha eu faço a pergunta difícil De cada hora que você chegou atrasado Eu quero uma plantação Faça Uma plantação Pode deixar com o beiro Mas fica longe da beirada aí por favor Arrume água Água Opa Aí você quer coisa valiosa Tem que guardar lá no meu Pronto Ah tá Pronto Pronto Tô escutando Vocês Quem tá com o pigarro Ovo É o vilão Tem aquela caixa ali Uma caixa Uma caixa Ai que legal Erra ele Então quer dizer então Que você tá querendo Graçou Que a gente Não vai derrubar Não vai derrubar Ele vai derrubar Você vai pegar ele Não Vocês não terem um tipo de habilidade especial não Suas mula Vai bater ali Vai derrubar É difícil Não é melhor não ter nada Parece que ele foi muito ligeiro Apesar Apesar da enrolation Ele me derrubou Quem que foi o que me salvou Não sei Mas eu nem sabia que você tinha caído Você caiu Não sabia Quem me salvou Porque eu voltei Ó na próxima vez que eu venho Eu vou fazer E aí ele vai acabar Se lascando na minha Pode ficar tranquilo Você tá vendo alguma coisa suspeita aqui Segurança Não Não Ai meu Deus Ai não é de lixo Agora eu tô vendo Agora eu vi Mas se eu contratei vocês eu não teria uma habilidade pra acabar com esse bicho Pois é Pois é Cadê meu filho Sai Ô Alex faz alguma coisa aí rapidão Eu preciso verificar aqui uma coisa de vida Que foi? Olha aqui É percebido Você quer ser contratado por mim? Porque eu vou te contar Ui isso aí é da hora Aí eu te valorizei Me contrata Tudo resolvido? Tudo resolvido? Você tá demitido Não precisa me demitir Eu vou cuidar do baú Tá demitido Pronto agora só fica com você Se você for pateta eu te demito também Mas te demiti Você escutou não? Mas agora Mas é por 24 horas Tem que esperar o horário acabar Exato Eu tô só com maluco aqui Por que que eu fiz joga um bloco apenas com maluco? Aqui Tem uma coisa suspeita num bloco? Só as mula Não Gente não é possível Não é possível O que? O que? Uma lata de lixo É meu óculos escuro É realmente escuro Então não é muita coisa não Mas é assim Cadê a lata de lixo? Lata de lixo? Que lixo? Queita de pigarra aí Olha pra cima Olha uma estrela Cadê? Vou fazer um pedido Vai fazer um pedido Vou fazer um pedido Se ele me roubar Vocês vão pagar Não quero saber Roubar o que? O que? Minhas frutas importantes Tem toda a porta dele Aí tem Estreis de cora e cristal Tem dois packs de enderbill E tem Náquadá E tem Clay Você tá querendo julgar Algum tipo de coisa Eu tô É que eu tô com certeza Me dá minha agonia Aqui Tem quatro aqui Tem dois Alguém pediu entrega? Abre aí Deixa eu abrir então Nossa senhora Mas é umas mula De tamanho GG Eu pulei atrás dele E ele se sumiu da minha frente Então é isso Meu Deus do céu Ele se sumiu Vamos quebrar meus bloquinhos Vou quebrar pra você Deixa eu ver aqui O lado bom é que vocês Pelo menos de algum jeito Vocês conseguem Contejar o baú Então Ai Credos Com certeza Aqui é as suas mula Aqui é as suas mula Pega aí Me pega aí Sao voando Na moral Vocês são muito competentes Não quer me redimir Pare de olhar pro chão Você vai ficar aqui Tá bom Vou botar aqui agora Voltei O que eu perdi? Fazer uma coisa melhor Vem cá O que eu perdi gente? Tá tudo bem? Tô aqui assim agora Nada vai impedir Vai pra cá Ô Ruivinho Agora foi Seu posto de vigia Vai Seu posto de vigia Ah e se eu ficar assim Calma aí Calma aí Ah você vai olhar pro Void Assim Tá bom Fazendo o espacágio Olhando tudo aqui no espacágio Acho que você não faz vestido O que que faz isso? Ah agora fez vestido Ah fala dele Ah se ela é rápido né Tá achando que é o que? A gente é mais incompetente que ele É rápido Tô olhando aqui de cima Quero uma casa Quero uma casa Vamos Vamos Pede pra ele agora Não Mas não é Calma aí Eu não tenho nada Eu tenho melhor ceia Se você é de esse bote Vem aqui É isso aí Fica longe aí do meu clé Você tá entendendo O quanto foi? E o outro foi no Void Atrás dele Relaxa meu querido cliente Segurança na voz Vocês dois foram eliminados por eles Ao mesmo tempo Por eles Relaxa amigo Porque nós estamos aqui Eu não sou seu amigo Eu sou seu patrão Relaxa meu patrão Estamos aqui Pra poder salvar você Pode ficar tranquilo Vou fazer uma caseira Toma aí Vai com dó Valeu Relaxa que eu tô aqui no meu posto Aqui de segurar Segurar a onça Gente não é possível Ele já apareceu dez vezes de lixo Ele já apareceu dez vezes de caixa E vocês não Eu verifico as caixas lixo O que tem nessa caixa? Ah Você quer dizer essa caixa aqui Ó Ah É muito bom você ter me salvado É muito bom você ter me salvado Você quebrou o bloco do chão Você é o mais incompetente daqui Ruivinho Expulsa o testa de barfina Não mano eu fui eu Vai tá aqui Ó Oxi Como é que agora eu vou acabar contigo aqui ó Uuuh Que punido Uuuh Que isso? Eu sou muito bom Que isso? Eu sou muito bom Harry Potter Ah licença aqui Você quer me parir? Não vai parir Licença Você tá meio louco hoje hein Você vai fazer o meu trabalho Ou não é Você é o desconado Eu quero o seu dinheiro Quero o seu... Não tem dinheiro Não é possível Não é possível não Relaxa confiou Deixa eu falar um negócio pra você aqui Uuuh Não como é oi Ou essa é você Que eu faço Que eu faço Todo o dinheiro Eu não tenho dinheiro Eu tô no bloco Ele não cansa não né Ah Tem gente que não aguenta né Mas ó É o seguinte O que você tem que querer que você faça Quer fazer um castelo hotboot Cê é que eu vou fechar meu mundo Que eu não aguento pra ficar com vocês Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma